My Hero Academia, o dos retornos mais esperados do ano está chegando, provavelmente depois que o episódio 1 da 6ª temporada ser lançado, você queira saber quando será lançado o episódio 2 do ano. Então foi exatamente por isso que resolvi trazer esse vídeo, falando sobre o episódio 2 da 6ª temporada de My Hero Academia, a data de lançamento e onde você pode estar assistindo. Antes de começar, se tifo novo por aqui, já deixa o like e se inscreve aí para estar ajudando o canal, para mim sempre estar aqui a cada dia com vocês, trazendo várias informações sobre vários animes e mangás. Bom pessoal, sem muita enrolação, o episódio 2 da 6ª temporada de My Hero Academia terá seu lançamento na plataforma de streaming da Coach Show no dia 8 de outubro, às 6h30 da manhã, no horário de Brasília, para os assinantes prêmios da Coach Show. Bom, mas para você que não é assinante e ver animes em plataformas online, é bem provável que o episódio tenha uns 30 minutos de atraso, chegando assim às 7 horas da manhã. Bom, agora onde você pode estar assistindo o episódio 2 da 6ª temporada de My Hero Academia depois do seu lançamento? Então, vamos lá. Bom, para você como aplicativo, eu recomendo o Bat Anime, como site eu recomendo o Anime Fire. Lembrando que se houver algum tipo de atraso, é seu aplicativo ou site, mas se houver os esses aí que eu recomendei. Mas enfim pessoal, esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, quando tiver mais uma ação sobre vários animes ou mangás da temporada, eu já trago aqui pra vocês. Ah, e olha, não se esquece de se inscrever e deixar o like, hein? Bom, até uma próxima pessoal. E agora, não se esquece de se inscrever e se inscrever e atender no canal. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto